E aí, galera? Um artigo com vocês, continuando o nosso Let's Play de Battletech, e hoje a gente vai fazer uma missão aleatória, Escaping Spy, beleza? Então, é uma missão de assassinato, pelo que eu entendi disso daqui, a gente tem que destruir um alvo específico, é o que tá escrito no texto, e vamos ver, tá? Eu acho que é parecido com o Battle, só que mais específico um pouco com isso. Em Highlands, que é um terreno neutro, 14 dias de viagem... Beleza. Vamos dar uma olhada na Engineering. Aliás, antes, na verdade é McBay que eu quero ver. Aguenta aí. É, exatamente. Então, Engineering... Vamos fazer os Chip Upgrades aqui, e a gente tá de olho nesse Training Module. Pra isso, precisamos do GammaPod, tá? Então, vamos fazer ele, que agora é uma boa hora pra fazer isso, custa 2.250.000. Tá? A gente tem 5.5, então, paciência, vambora. Perfeito? Então, vamos lá. Command Center, contratos. E aceitar. Esse contrato aqui é um contrato bom pra gente pegar a reputação, porque a reward de dinheiro dele não é boa, e nem o salvage, tá? Então, vamos jogar o salvage de 1 pra 5, e o dinheiro, a gente literalmente pode deixar passar e pegar mais 12 de reputação, tá certo? Que aumenta a nossa reputação com a Arano Restoration, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, tá? Então, vamos ver. Tá, então a gente tá recebendo 15% extra de pagamento e 10% de desconto, porque a gente é aliado deles, tá? Eles não mostram quanto a gente tem exatamente de reputação, mas vambora, vai. Aceitar? Outra coisa, tá fora das câmeras, eu troquei o SRM6 do Jenner. Eu tirei o que dava mais 2 de dano e estabilidade, por o que tava no Highlander, que é mais 4 de dano, tá? Então, beleza. Próximo. Vamos apagar o Generoso pra continuar subindo a nossa moral. Eu também preciso trocar os Medium Lasers do Highlander, ver se a gente tem algum que dá plus plus pra alguma coisa. Vamos esperar acabar de arrumar o Mac. E vamos ver o que que é. Piratas emboscaram a gente. A última vez que a gente escolheu pra pagar, a gente perdeu um de moral. Então, vamos tentar essa outra opção e ver o que que é o resultado. Então, a gente não perdeu moral, só que a Glitch sofreu 2 de Injury. E honestamente, eu acho melhor pegar as duas Injuries do que pegar o bônus de moral, tá certo? O texto do Fluffy Text é, você fica enrolando ele, confundindo ele entre a letra 0 e o... Desculpa, a letra O e o número 0. Pra transferir as coisas. Então, vamos ver aqui o que que falta. É, a gente perdeu a Glitch por um mês, tem problema. Beleza? Ainda não. Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer aqui. São 5 dias pro Catapract tá pronto, então a gente precisa esperar isso daí. Então, vamos dar uma olhada na Store. Large Laser Plus com 25 de Crítico, LRM20 Plus Plus com Crítico e Estability Damage. LRM20 que dá Estability Damage é muito bom, tá? Pra vocês terem ideia, se vocês terem 2 LRM20 Plus Plus com Estability Damage, dá pra derrubar o Mech com um vôlei dos dois. Medium Laser. 25 de Crítico não, Small Laser. Um de acordo se não, SM4, 2 Damage ou Estability não. E não tem nada de interessante aqui mesmo, tá? Então, tranquilo. Vou continuar passando o tempo. Beleza? Awesome, tá pronto? Parar. Vamos vir na Mech Bay e dar um tapa nele. A gente ganhou um Ativement totalmente awesome. É, na verdade, não. É o Highlander que a gente tem que mexer. Tá, então já tá pronto. Já, Mech Bay? Vamos lá. Que é esse amiguinho. Dá um refit nele. Vamos ver o que a gente... Eu esqueço que eu não posso falar na tela de load. Vamos ver o que a gente tem de Medium Laser interessante, se é que tem algum. Acura-se, Critical Hit, Critical Hit. Então, sim, a gente tem dois que são melhores do que ele tá, então não tem por que não usar. Eu vou tirar os três e voltar aqui só pra eles ficarem embaixo e eu não me perder, tá? Seria bom se ele não tivesse esse scroll idiota. Foi mal o barulhinho do scroll do mouse. E beleza, tá? A gente só colocou armas plus plus. Vocês estão percebendo que esse carinha... O Gauss Rifle a gente provavelmente nunca vai pegar um plus plus, tá? Simplesmente não vai acontecer. Mas o resto é que a gente tá indo tudo. E outra coisa que eu tava pensando era em tirar um pouco dos hitsinks desse... Do Highlander, pôr hitsink convencional nele pra pôr um pouco de hitsink no Awesome. Eu acho que é um bom calco, tá? Então, vamos tirar esses dois double hitsinks dele. Vamos colocar hitsink convencional no lugar. Eu disse hitsink convencional no lugar. Então, ele perdeu aí três, seis de hit capacity, mas a gente vai pôr esses dois aqui no Awesome pra melhorar a hit dissipation dele, porque ele é o cara dos três PPCs. Aqui a única coisa que gera muito calor é o LRM e principalmente os medium lasers. Cada medium laser gera 10, o Gauss 5, o LRM 20 é quem gera muito, que é 18, e o SRM 6, 14. Então, são os mísseis que geram. A gente dificilmente vai usar os dois mísseis ao mesmo tempo. E mesmo que use, não tem problema, tá? Então, vamos dividir um pouco o amor, como eu gosto de falar. Confirmar. Tá? Vai demorar três dias só. Vamos pegar o Awesome, dar um refit nele. E aqui, mesma coisa. Vamos colocar esses hitsinks no torso, tá? Então, tem aqui um pra perna, dois pra perna, três pra perna. Mesma coisa aqui. Um, dois, e vocês acertaram, três. Equipment, hitsink double, um aqui, e vocês acertaram de novo, outro aqui. Seria útil se eu tirasse dois hitsinks. Então, vamos tirar um, tirar dois, que aí a gente mantém o peso. Confirmar? Tá? Cinco dias, a gente pode esperar. Então, esse aí jogou o Hit Efficiency do Awesome um pouquinho pra cima, tá? É como se a gente tivesse posto dois hitsinks extras nele. E esse mech precisa, tá? De qualquer dissipação de calor que ele possa pegar. Porque a Hit Efficiency dele é um bicho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos esperar passar o tempo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos ver. Long Memories. Blá, blá, blá. Aqui é um evento do nosso passado, tá? E é porque a gente tem o perk de Exilado. A Hairbrain Skims explicou, tá? Os devs explicaram pra gente que os seus passados afetam os eventos aleatórios. Esse aqui é um evento de memórias muito tempo atrás. E o cara tá falando que a gente é a ovelha negra da família. Basicamente é isso. Então, a gente pode gastar mil e comprar um round de drinks. Defender a noção pelos nossos punhos. Ou deixar o passado ir. Vamos comprar os drinks. E... Beleza, a gente perdeu mil, mas não sofreu efeito negativo nenhum. Então, vamos lá. Desfecho neutro. Eu fiquei com medo de lutar ali e levar a Indy no meu piloto, porque a gente vai precisar dele daqui 5 dias. Beleza, tá pronto. All work. Então, Launch Contract. E vamos fazer amor aqui agora. Tá. O Catapract pode ser o Mech ainda o Tank. O Highlander é o DPS principal. O Awesome é o DPS secundário. E... O Jenner. Tá? Então, o Draker vai no Jenner, claro. O Vanguard no DPS secundário. Na verdade, ele tem que ir. Não porque a Glitch tá de cama. Então, a gente não tem um cara pra tancar. Que legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pôr o Vanguard no DPS primário por conta da curse dele. O Ninja. Boa sorte. E a Medusa aqui. No Awesome. Certo? Question mark? Tá. Pode ser isso mesmo. Tá? Então, os nossos dois Mechs de Assalto. Iniciativa 1 sempre são os dois últimos a agir. Mech pesado. Iniciativa 2. Mech leve com o piloto especial de Master Tactician. Iniciativa 5. Tá? Então, é isso aí mesmo. A gente tá super mal de Mech Warriors. De maneira geral, a gente precisa de gente arrumar outros Gunners. Mas os Mechs estão bons, pelo menos. Então, vamos embora. Medusa. Prepare for combat. 3 horas de luta. Loading depois, encontrar o alvo, destruir e escapar. Vambora. Command Interface. Initiated. Passando um trem de carga conhecido como caminhão na rua. Então, beleza. Vamos dar um zoom out e dar uma estudada no mapa. Aqui, ó. Pode ser um bom lugar pra gente pegar eles e snipar. Esse morro aqui não é tão bom. Esse aqui é um pouquinho melhor. Mas, de qualquer maneira, o mapa não tá ajudando, tá? Então, beleza. O Ninja. Vamos dar aquele pulinho maroto. Não. Simplesmente. Sprint. Então, vamos vir aqui. Vanguard tá no Highlander. A Medusa tá no Awesome. E o Jenner é o nosso Mac Lab. Puxar ele pra cá. Deixa eu fechar a porta aqui um pouco. A gente que tá no reflexo do sol. O ET. Nossa. Bem melhor. Detalhe, eu tô gravando essa sequência de sentada pra vocês que começou no episódio 12 desde as 7 horas da noite de ontem. São 7 e 8 da manhã de hoje. Falando nisso, o jogo saiu ontem pra mim. Sim, comparado com vocês, claro. Tá. Então, aqui agora, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos pegar o Highlander e mover ele pra uma posição de vantagem. Pulando. Super bonito o Jump Jet do Highlander. Brace. Pegar o Catapract. Mover ele pra cá. Pulando também, de preferência. Pra gente poder angular ele pro lado certo. Contato. Brace. Medusa. Dá Sprint pra cá. Roger. O Jenner. Eu vou deixar ele quietinho aí. Por quê? Porque a gente vai ter que agir de novo mesmo, porque entrando sempre na batalha. Então, vamos pegar ele. Agora sim, a gente vai dar um move decente nele. Virar. E aí, a gente vai dar Sensor Lock. Ok? Ele vai ter vazão e tá em cover. Então, ó. Sensor Lock. Mach de 60 toneladas. Catapult, catapult, catapult. Não, não é. Bosta. É, eu ainda quero um catapult. Tô com 2 Machs de assalto e ainda quero um Mach pesado. É um Quick Draw. Tá. Beleza. Um monte de medium laser, SRM, LRM. Tá. Quick Draw é perigoso só de perto. Então, tranquilo. Pegar o catapracte aqui. Vamos ver pra cá. Angular. PPCzinho na boca. Beleza. Beleza. Belo tiro. Pegou na perna, mas ainda é belo tiro. Vamos ver o que o Quick Draw vai fazer. Beleza? Ele moveu e deu guard. Sem problemas. Pegar o Vanguard e agir com ele primeiro. Ok. Tá bom. Até que o Rifle de Gauss dele tem bastante munição. 16. É porque a gente deu sorte e pegou duas munições no loadout. Os devs mandaram super bem nesse loadout. Então, beleza. 95 de acerto, mesmo com a evasão, porque... Fuck my life. Tá? O que que é? Montado no braço, tira um da dificuldade. Altura, tira outro um. Precisão da arma. É um Rifle de Gauss. É uma arma mega precisa. Tá? Tira outro um. Inspirado, tira mais um, que é desse moral. E ele tem movido, anula quatro. Junta da skill de precisão dele, porque ele tem piloting nível 7. Ou nível 6, sei lá. Nível 7, nível 6. Nível 8, na verdade. 95 de chance de acerto. O LRM 20, inspired e height difference. 85, tá? Então, não dá pra passar de 95 de chance de hit nesse jogo. Beleza? Só que ele tem o negócio do breaching shot, que ignora o brace. Então, vamos desligar o LRM pro breaching shot processar. Tá certo? É muito mais negócio fazer 75 do que fazer metade disso e queimar o LRM à toa. Beleza? Bem no meio do Center Torse. Então, os ancestrais deles vão sentir aquilo. É, igual eu falei, tá? Realmente, se você souber fitar os mechs, é melhor você ter o gunner em nível 2 do que qualquer coisa nos seus mechs de DPS. Beleza? Vamos ver o quanto o awesome... Mesmo eu tendo posto o hit sync num lugar neutro, que não tem nada que afeta o calor, Se eu disparar os PPCs seguidos duas vezes, eu frito o awesome, tá? Então, vamos ver aqui. 20 de estabilidade. 4 de acúrace. E 1 de acúrace. Então, a gente quer atirar o que faz mais dano. Bora. Eu atirei só com 1 PPC, porque, de novo, ele tá com guarde. Então, não tem por que eu fritar meu awesome agora. Beleza? O Decker. Vamos dar a reserve nele. Vocês adivinharam o reserve de novo? De novo. Tem algum mech leve no time deles. Ele agiu agora. Panther? Certeza. Beleza? Os outros inimigos estão na direita. Reserve de novo no Decker. Não tem por que a gente agir com ele agora. Agora ele tá com vazão super poderosa. Entendeu? Eu no Highlander. Tranquilo? Vou pegar o ninja aqui agora. Mover ele pra cá. Angular. Pegamos outro mech. Dá pra ver o peso? Não. Então, bater nele aqui agora. Eu vou dar um alpha strike. Beleza? Tá. O tiro do AC-20 pegou na perna dele. 70 toneladas. Não sei o que pode ser, não. Tem muito mech de 70 toneladas. PPC em um AC-5. Eu, de verdade, não sei como é que é esse. Tomar cuidado com o meu Highlander estar sendo focado como se não houvesse amanhã. Agora, a gente pode pegar o Decker e mover ele pra fazer alguma coisa útil. Tá? Tipo aqui, por exemplo. Porque ele vai agir antes desse pessoal no próximo turno. Então, não tem por que a gente não expor ele. E pregar a bala com tudo que ele tem direito. Tá? Agora, o LRM dele faz 12 vezes 6 de dano. Então, pra quem acha que o Jenner não é um mech muito bom, um mech leve muito bom, o foco dele é isso. DPS. Tá certo? Ninguém consegue fazer esse dano que o Jenner faz. Porque só aqui a gente tem o quê? São 60 com mais 12. São 72 de dano só nesse AC-6. Mais os 50 aqui. Então, é um mech leve que faz mais de 100 de dano por turno. É muito difícil conseguir isso no mech leve. Beleza? Destruímos um hit-sync dele. Provavelmente estava na perna. Uma outra coisa interessante desse jogo é que tanto faz onde os hit-syncs estão. Então, mesmo que você entre na água, não tem bônus nenhum por usar o hit-sync nas pernas. Que geralmente é o motivo do porquê você põe eles nas pernas. Tá certo? Com o Highlander, vamos dar um jump pra pôr vazão e tirar ele do alcance dos filhas da mãe ali do lado. Tá? Vamos angular ele um pouquinho. Perfeito? Vou pegar o Quick Draw. E repara aqui, Medium Laser, Medium Laser, Medium Laser, SRM-6, LRM-20. Se eu tirar o Alpha Strike e comer o Highlander, ele quase não ganha calor. Tá certo? E não tem porquê não fazer isso. Se o Quick Draw já tá morto já agora, bala nele. O braço. Foi a perna, foi o torso, foi o center torso. A gente literalmente foi cavando a lateral do mech dele. De novo, eu não faço questão de pegar o Quick Draw. Já passou da fase do jogo em que ele seria um mech bom. Então, irrelevante. Esse Awesome, ele não pode pular porque a gente já é Jump Jet de coerrola. Vamos só dar um sprint com ele pra cá pra ele pegar um pouquinho de evasão. Eu tô literalmente tentando isolar o pessoal aqui na minha direita e focar nesse mech. Vou pegar o Decker. Move o Decker atrás da montanha. Que ele tá mais ou menos protegido. Tá cheio de evasão. Então, sensor lock nesse carinha. Vamos ver quem que ele é. Ih, é um Griffin? Não, é outro Catapract. Ah, legal. PPC ia ser 10. É, faz sentido ser um Catapract. Então, vamos catapracatear ele com fogo. Nossa, horrível isso. Deixa eu pular. Tá, eu só vou atirar com o PPC. Então, tem... Faz sentido eu pular pra dar mais evasão pro mech. Talvez a gente atire com o AC-20. Vamos ver. E, na verdade, não. A gente vai dar brace. Porque Jump Jet, calor. Catapract, esse setup meu de Catapract é pra... Aliás, ele não tem muita caloria. Não é uma boa ideia atirar o AC-20 e o PPC ao mesmo tempo. Foi um bom cal. Acho que ele levou o tiro do AC em algum lugar aí. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue saber que mech é esse. É um de 35 tons. É um Panther, certeza. Mexeu o Vanguard pra cá. A gente pode pular. É o Highlander. Highlander não se importa com o calor. Mech é o P do cacete. E... Vamos fazer amor de madrugada aqui. A gente quer outro ataque pra AC-20, não? Só pegar bala. É um belo início. O dano de estabilidade que essa merda faz, cara. Preto para o order. Vou catar a medusa aqui agora. Vou mover ela pra cá. Ou ele. Ou eles. E... Vamos ver. Tá? 80% de acerto. 85,90% por conta dos acuraces. Eu acho que cabe um Alpha Strike aqui. E aquela hora que eu atirei no Quick Draw, eu podia ter atirado com dois PPCs. Então... Vamos lá. Beleza? 150 de dano. Vocês entenderam como que o meu Jenner faz muito dano? Com um mech de assalto. 150 de dano. Com ele, 130 e pouco. Tá bom? Então, vamos dar reserva nele. Bela tentativa, Panther. Vamos dar reserva nele de novo. DC na boca. Por isso que tem que ter armadura em mech leve, tá? Eventualmente eles vão ser atingidos. Não me pergunta de onde veio esse tiro. Eu tava olhando na ordem e achei que tava super seguro ali pra ele. Então, reserva de novo. Tá? É um mech médio que deu esse tiro. Vanguard, como você sabe? Iniciativa 3. Então... Eu acho que o Awesome levou o tiro do AC. Só acho. Então, vamos pegar o Ninja aqui agora. Vamos começar a mover pra cima desse cara. Tá no alcance do AC-20. Vamos dar um call shot pra o AC-20 não errar. Tá? Desligar o PTC. E... Onde a gente pode puxar? Vamos puxar na perna? Ou não? Não? É... No torso, talvez? Sim. Então, a gente quer acertar o left torso dele. Que é aqui. 29. E... Eu não sei onde acertou. Como é que tá valendo? Pegar o Decker agora pra derrubar ele com o SRM-6. Decker. Decker. Mover ele pra cá. Pegar o 5 de evasão. Roger. Então, vamos lá. Na verdade, pegou o tiro no torso. Só não matou. Eu não vou atirar com os lasers de propósito pra tentar derrubar o piloto. Beleza. Demo que knockdown, pelo menos. Perfeito. Pegar o Vanguard agora. Mover pra cá. Mirar no Catapracte. E a gente quer destruir esse torcinho lindo. Que tem 10 de HP. Desligar os medium lasers. Desligar o LRM. Desligar o rifle de Gauss. Vamos mirar só com o SRM-6. E fogo. Beleza. Destruímos exatamente o que eu queria, que é o torso. Agora a gente tem que mirar no outro torso. Talvez fosse melhor eu ter destruído esse torso com a Medusa, mas isso está valendo. Vamos lá agora. O center torso dele está mega exposto. Então, a gente tem que destruir aqui. Precisa de dois tiros de PPC pra isso. Vamos atirar com o Alpha Strike. Provavelmente eu vou matar esse Catapracte agora, mas vai aqui. Nossa, foi certinho o tiro. E o último ainda bateu no center torso. Beleza. Então, o piloto levou 3 injuries agora. Na hora que ele levantar, eu pego a perna dele e ele está morto. Tá? Vamos dar reserve com o Decker. Beleza. O Panther está vindo. Reserve de novo. Esse aqui eu estou fazendo um pouquinho arriscado, tá? Com esse Quick Draw provavelmente vai bater nele, mas paciência. Por isso que a gente põe blindagem no Janner e não 4 lasers. Reserve de novo. Esperando para o certo movimento. E? Se vocês pedirem outro reserve, vocês, parabéns, acertaram. Agora vamos ver ele levantar. Beleza. Beleza. Pegar o Decker agora. A gente tem que bater desse lado, que é onde está a perna dele danificada. Angular o mínimo possível. E vamos dar um Precision Strike. A gente quer bater aqui nessa perna. Quanto que ele tem no Center Torso? 54. E na perna? 52. Então, os LRMs provavelmente matam, mas eu vou arriscar atirar com pelo menos um laser também. Isso aqui deve ser suficiente. Roger. Não foi? Não, não foi. Beleza. Eu fiquei com medo de pegar o Center Torso. Catar o Ninja agora. Mesma coisa, vamos atirar daqui pra lá. Eu vou atirar com provavelmente o PPC e não um AC-20. Bem que não faz diferença. Se pegar no Center Torso ele morre do mesmo jeito. Mas não. Vamos pegar o PPC, mesmo porque a chance de acerto é maior. Confirma. Foi no Center Torso. Está difícil matar esse cara. Vou pegar o Vanguard agora. Com ele eu vou tentar bater no Panther aqui do lado. Não vou... Nossa Senhora. Pante é vazão, meu Deus. Ah, é um Jenner e não um Panther. What the fuck? Bom, eu ia errar algum dia, né? Então, mirar nele. Vamos tirar o SRM. Acertar com o Rifle de Gal. 60% de chance. Ih, errou. Não tem problema. Era de se esperar que ia errar. Agora está na mão da Medusa. Puxar o Milagre aqui. E é aqui que ele tem que estar. Posição confirmada. Então, vamos lá. Tá. Se o PPC acertar na perna, a gente matou. Se acertar no Torso, a gente matou o Torso. Então, mas de qualquer jeito, está morto esse cara. Engage no target. Foi no Torso, se não foi na perna. Beleza. Piloto incapacitado. Quatro Injures para derrubar ele. Mas pegamos o Catapractic, se quiser. Perfeito. Perfeito. Então, o Decker. Vamos lá. Hum... Não. Sim. Quatro de evasão está bom. Ele levou dano na perna direita. Então, angular para a esquerda. E pregar bala nesse Jenner com tudo. All weapons are go. Ele acertou bastante o estilo. Vamos ver o que ele vai fazer. Nada. Só correu. Vamos ver quem que é o 65. Ah... Talvez esse 65 seja um Catapult com dois DPCs. É possível. Tá? Pegar o Ninja agora. Vamos mover para cá. Ele está indo fora. O que que é? Não? É um Thunderbolt. What the hell is this shit? Olha para mim. Olha para mim. Nunca vi esse Mac antes. Pelo menos não lembro dele. Bom, enfim. Vamos pegar o Jenner. Ou não. Não, vamos só dar Brace. Vou colocar o certíssimo. Nossa. Olha a chuva de LRM. Eu acho que foi um LRM20. Vamos lá. Me envia um real Mega Warrior. Tá. O que que nós vamos fazer aqui agora? Vanguard. Vou ver ele para cá. Ah, tá. Coisas boas do Highlander é que você não esquenta muito de errar tiro. Vamos dar Multi Target aqui e aqui. Tá. A gente quer que o LRM20 bata no alvo A e o Rifle de Gauss no alvo B. Certo? Parece bom. A gente quase derrubou ele com a estabilidade. Eu acho que é holding. Beleza. Vamos pegar a Medusa agora. Vamos mover ele para cá. Alvo B, eu vou pegar aqui. Alvo B. Vai pegar os pedidos para 형ans. Onde vai? Sim. Ó. Com licença Rainha. Amém. Pega o Rand. O Decker está em uma posição boa. Vamos dar reserve nele. Vê o que o Jani, inimigo, vai tentar fazer. Nada. Só correu e deu o Brace, certeza. Então, aqui agora, vamos pegar o Decker. E isso aqui não é nas coisas mais inteligentes de se fazer. Não é mesmo. Reserve nele. Eu queria dar um tiro nesse cara antes dele levantar, mas não é um bom call, porque aquele baita LRM vai chover o inferno em cima do meu Jani se eu fizer isso. Uma péssima ideia. Vamos ver o que o Thunderbolt vai fazer. Legalzinho o design. Foi no Catapract, perfeito. É quem a gente queria que levasse o dano. Minimal damage naquele hit. O Ninja ainda não tem Brace, então vamos dar reserve nele. Esperar o LRM atirar. Ainda não atirou, claro. Ativa sim. Então, um monte de AC e um monte de LRM. Bom, enfim. Vou pegar o Vanguard. Vou mover pra cá. Eu dou uma baita alagada ali. Multi-target. Aqui é o alvo A, aqui é o B. Então a gente quer que o LRM-20 vá no B e o Gauss no A. Não, o contrário, desculpa. Não tá certo. O LRM-20 no B pra derrubar, o Gauss no A. Tá certo. Engageando múltiplos targets. Errou de novo. Se você pegar um LRM-20 com 3 estrelas e as 3 serem stability damage, você derruba com um shot. Tá. Medusa... Na verdade, Medusa não. O Decker agora. Agora é uma hora boa pra fazer essa movimentação maluca que eu tinha falado. Audit. Provavelmente com essa RM-6 a gente talvez derruba ele. Talvez, question mark. Então, beleza. Batei na lateral. E não foi o suficiente. Por isso que é bom ter míssel com stability e não damage, mas tá valendo. Não é o foco desse cara. Se eu pular, eu consigo pegar a lateral dele? Consigo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar tiro normal. Com a C-20 e não com o PPC. Deu miss, claro. Ah, é piloto ruim. Mec bom é uma merda. Então, vamos pegar a Medusa. Em vez de bater nele, tá? No Thunderbolt. Eu vou optar por bater no Jenner, tá? O motivo de eu fazer isso, só pra vocês entenderem. O motivo de eu bater no Jenner e não no Thunderbolt é que se eu bater no Thunderbolt, ele vai cair no chão e eu não vou poder aproveitar os call shots, tá? Então, vamos no K. Eu disse, vamos nukar esse Jenner. Tá, vai dar overhit. Então, vamos desligar esse PPC que tem chance de acerto baixo e pau nele. Na boca, na boca de novo. Inflictou algum dano heavy. Agora, com o Decker. Vamos só correr com ele, tá? Tipo, de novo, não tem motivo nenhum. A gente não tá sob pressão nenhuma pra justificar eu fazer alguma coisa maluca com ele. Vamos mover em vez de fazer alguma outra besteira. Eu vou mover ele pra cá. Angular ele aqui. E dar sensor lock no Jenner. W illustrates if pushing hox for thedid soaps. Não sei se isso vai afetar ele ou não, mas... Tem barrigação lock! Sei que passando herss for theawn door. Sim, uma boota de opposed cuts! Uma burla de uma brecha-feira. Fire ele aqui. Érip-me, então que está lá... Defender ummercado helper. E ainda não leva nenhumター lock. Ou então estou a jogar a arma de outra Abra. Mas se single-me querá embora, pelo menos Us mêmeán ou umозможно pra conseguir dishes que não vai dar achar. Uma tantas feitas cores de цеadas deepensão parfois nosem aqui de volta top. Vê o que o Thunderbolt vai fazer. Flamer, cara. Certo. Eles não gostam de me. Não caia, não caia. Obrigado. Então, vamos lá. Vanguard agora. Mover pra cá. Tá perfeito o alcance. Então, vamos lá. Multi-target. Alvo A. Alvo B. Então, a gente quer o Gauss Rifle no alvo A. B, 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 I. Vocês adivinharam? B. Beleza? Pau neles. Errou de novo o Gauss. Deu só um Stead. Achei que ele ia cair. Não tá pra gente hoje mesmo derrubar esse cara. Medusa é triple PPC. Beleza. Mover pra cá. Tem um lugar melhor pra pôr ele? Não. É o único lugar que ele acerta os dois, então é o mesmo. Esses PPCs é a cura esse plus plus, não é? Isso. E aqui é a cura esse plus. É, tá. É isso mesmo? 35 Stab. É, não. Esse aqui é Stab. Tá, então vamos fazer o seguinte. Ele não tem multi-target, infelizmente. Bater nesse cara. Tá? Eu vou atirar só com o PPC de Stab. Tá no chão. Pegar o Ninja. Mover com ele pra cá. Bem que a gente tá com o Stability Warner. Não compensa nem mover ele. Deixa ele paradinho. Isso ajuda a atirar Stab um pouco. Pegar o Thunderbolt. E a gente quer bater 28% aqui. Fire. O que aconteceu? Eu dei um tiro na cabeça dele. Foi isso mesmo? O jogo não deixou ver. Eu acho que eu acertei a cabeça dele. É, Decker. A gente consegue 4 de evasão. Consegue? Então vamos. Só que não vai ter tiro ali. Bom, mesmo assim. Pode ir. Tem um plano B. Vamos dar Brace. Por que não adianta eu dar Sensor Lock nele? Tem que tomar cuidado pra gente não perder nada no Highlander e tal. O Highlander é um Mech que não tem substituição. Perdeu o módulo. Já era. Então, beleza. Pegar o Ninja. Mover. Pra cá. E pau nele com a C20. Ou com o PPC. O PPC tem uma chance de acerto tão melhor. Então, vamos bater com o PPC mesmo. Left Torce Destroyed. Vamos ver quem é você. Um Jäger Mac. Um Jäger Mac. Agora, essa variação do Jäger Mac pode carregar nisso. Que eu tinha, não. É o Jäger Mac padrão. Esse daí é algum mod do Jäger Mac. Então, vamos ver como é que está a armadura do Highlander. 125, 84, 111, 78. Ele está super tranquilo de armadura. Então, vamos mover ele pra cá. E ele tem multi-strike. Então, vamos usar. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Multi-target. A. B. Eu vou atirar só esse RM6 no Jäger. O resto vai tudo no alvo B. Ou não. B. Bom, vai assim mesmo. O que me leva, talvez, não querer atirar o LRM. Não, vamos com tudo. Isso aí deve derrubar esse Jäger. Acabou. No chão. Não, não foi. Mas quase. Medusa. Medusa é o carinha dos PPCs. Não tem multi-target. Se eu atirar sem mover, eu posso mover depois? É isso? Tá, agora eu preciso descobrir como funciona essa skill. Tá, então... Pera aí. Deixa eu tentar fazer isso, que eu preciso aprender como funciona a skill. Então, vamos atirar com os três PPCs. Boca no chão. Boca no chão. Aê. Esse Jäger Mac é um Jäger Mac muito bom, cara. Ele tem lança-missão nos braços. Nossa, ideal. É, eu não entendi como que é esse negócio do mover e atirar, porque... Eu não sei qual que é o comando pra atirar, tem que descobrir. Bom, vamos mover nosso MEC leve pra cá. Tá no alcance, então vamos. Eu copio. Tão e vou abrir. Isso é um tiro. Sim, comandor. Vamos começar a canibalizar esse Yerge, a C20, com certeza, sem o PPC, left torso, fire. Target confirmado. Vamos pegar o Highlander, ver como está o alcance das coisas, está muito longe para os medium lasers, vamos pular e ver se melhora, perfeito. E vamos dar Precision Strike, a gente quer pegar a Pernita, só que a gente quer pegar a Pernita que tem muito HP, então bala. Não foi exatamente onde eu pedi o tiro, mas está vendo? Vou pegar a Medusa agora. Vamos ver ele para cá. Confirma. Vamos dar o tiro do PPC que dá Stability Damage, você deve derrubar ele. Se você acertasse, sempre tem a possibilidade de errar o tiro com 90%. O objetivo está retratando, Commander. Eliminá-lo antes de escapar. Estou esperando as ordens. Estou esperando as ordens. Estou esperando as ordens. Estou esperando as ordens. Retratando as ordens. Estou esperando as ordens. Estou atirando o tiro. Estou esperando as ordens. Estáendo com o PPC e mirando. Estávamos um ataque. Foi certinho, outra Injury no piloto, terceira Injury, mais uma Injury, a gente pega esse Mech, ou seja, só tem que derrubar ele no chão agora, destruindo uma das pernas, e a gente ganhou um Jaeger, só que eu não tenho loot pra pegar, ele vai depender de sorte. Mas tudo bem, nessa altura do campeonato, a gente tem como substituir esse Jaeger, seria muito bom pegar ele, mas ele não é tão melhor do que o Orion pra usar o LRM, e o Catapult é melhor do que ele de qualquer maneira. Então, vamos dar um Precision Strike, a gente quer pegar a perna dele com 69, eu vou atirar só os mísseis, eu acho, question mark, 51 de dano, o center torso dele tem quanto de vida ainda? A gente pode atirar com mais algumas coisas, o Gauss Rifle é muito overkill, vamos atirar com os dois lasers mais, acho que isso aqui deve ser suficiente. Right leg destroyed, right torso destroyed, foi duas outras Injury, o piloto incapacitado, pegamos ele. Então, beleza, missão completa, passinho. Aí vocês estão vendo o poder do Knockback, tá? Ah, aqui tá a reputação do Arano, acho que a gente precisa só de mais um de reputação com eles pra pegar o máximo possível. Então, aparentemente o máximo é 20. Então, próximo. Ninguém sofreu Injury, dano zero nos Macs. E vamos dar uma olhada nesse Eager Mac. É, exatamente, ele tem dois balísticos, dois lasers, quatro mísseis, quatro Jump Jets. Nossa, fenomenal esse Mac, cara. Ele é tão bom quanto o Catapult, de verdade. Não tem diferença nenhuma dele pro Catapult. Os dois são 65 toneladas, eu acho. O Catapult é 60 ou 65, eu não lembro agora. Eu sei que o Mad Cat é 75, mas dependente, é tão bom quanto, tá? Então, esse carinha é um baita Mac. Porque, infelizmente, a gente não pode pegar os três salvers, porque eu só peguei um. Vamos dar uma olhada naquele outro Mac, o Thunderbolt. Qual que é a pegada dele? É, não é bom, não. Vamos ver se vê alguma arma que não dá pra deixar pra trás. PPC mais, mais com a cura, senão não é tão bom quanto parece. Ih, não. Não veio nada bom, então vamos pegar uma das peças desse Eager. Quem sabe os deuses do RNG não estão do nosso lado. Confirmar? Ih, não. A gente pegou a peça do Thunderbolt. Paciência. Continuar. Beleza, a cama pode estar completa. Olha que bonitinha a Argo. Toda reconstruidinha, sem buraco na fuselagem. Dá até amor, não dá? É, tá. Voltando agora, uma coisa que tá me incomodando. Settings. Controles. Não, Key Binds. É isso que eu quero. Câmera Pan. Pan Up. Pan Down. Rotate. Rotate. Zoom In. Zoom Out. Habilidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passar, reservar, Next, Preview, Face Target, Melee Target, Callouts, Fire Em Arc. Talvez seja o Control pra atirar, talvez? Eu não sei. Controles? É, tá. O jogo, infelizmente, eu não tô boiando, não. Eu tinha olhado isso aqui. Ele não me dá um botão pra atirar. Então, paciência. Se a Paradox tivesse dado mais do que 48 horas pra gente, e se a gente tivesse dado uma ou duas semanas de conta pré, eu poderia ter perguntado pros Debs quando teve a reunião. Agora eu não faço ideia de como eu vou descobrir qual o comando pra fazer isso. Se alguém souber, deixe nos comentários que eu agradeço, tá? Então, bom, paciência. Barracks. É, Paradox já faz merda às vezes. Às vezes, não é sempre. Decker. Então, com ele. O Guts, não. Gunner, pode ser. Não. A gente tá juntando pra pegar Piloting. Vanguard, não seja burro. A Beat, ela tá de boa. Medusa. Hum, você, talvez? Callout Shot bônus, com certeza. Mech Warrior training, complete. Tá. Então, a Medusa, apesar do foco dele ser Piloting, ele tem bônus de Callout Shot, tá? A gente só não sabe como que usa essa skill. Então, tá lá. Essa unidade pode se mover depois de atirar, se ela não tivesse se movido ainda. O ponto é, como eu atiro sem me mover? É isso que eu não sei a resposta. Tá. Então, Ninja. Commander. Com certeza, Bulwark. Confirmar. Confirmar. Training, complete. E o próximo perk dele, Gunnery. Tá certo? Aí a gente pega o segundo cara nosso pra substituir a Behemoth. Então, vamos lá. Multi-target. Training confirm, Commander. Tá. Agora é só focar em Gunnery até ele pegar esse perk, tá? O Breach in Shot, e ele tá no mesmo pau da Glitch. Então, Vanguard. Aqui. Menos 2 de penalidade pra fogo indireto. Me possua. Mech Warrior training, complete. O bom é que o cara principal não pode morrer. Então, você não dá a mínima de pegar Guts pra ele ter vida. E lá, né? Não tem nada pra gente fazer no McBay. Então, missão? Próximo? Não, minto. Falta o Engineer. O Battle in Badlands. Tá, Engineer. O que você traz aqui, Commander? Ship Upgrades. Isso aqui liberou pra gente só isso aqui tudo. Mais vários Medical Base. Mas o que a gente queria era isso. Mas vamos olhar os outros só pra ver. O Arcade. Mais 2 de moral. Aqui, mais 1 de moral. Hidroponics Garden. Mais 1 de moral. Betapod. Mais 1 de moral. Livraria. O Lounge. Moral. Aqui. Vocês adivinharam? Lowgepool. Ok. Piscina de baixa gravidade. E aqui, mais 1 de moral. Improved Library. Tá? O Medical. Mais 2 Medical Points. Não é ruim, considerando a situação que a gente tá. Mas muito caro. 2,250. E aqui. 2,700. Precisa do High Capacity Power. Uh. Isso aqui é muito bom, cara. Olha. Chance de você pegar a morte do dano de incapacitador é 5%. E de dano letal, 5%. Tá? Então. Reduz em 5% a chance do seu piloto morrer. Só que precisa de todos os upgrades do universo pra isso. É bem endgame isso. Isso aqui já não é tão endgame isso. E quanto mais cedo você pegar, melhor é. Tá? Então, vamos dar purchase nele. É um purchase relativamente barato. Continue. E agora sim, contratos. Vamos lá. Reposição. Então. O lance é que... Isso aqui que é Davion, não é? Não. Federated Suns. Sucessor da Star League. É sim. É House Davion. Não tô viajando, não. Porém. A gente é neutro com eles. Ah, vamos, vai. Esse daqui a gente vai fazer por salvage. Tá? 3 de 14. Boss to the wall. Por quê? Porque é battle, tá? Geralmente battle dá um salvage muito bom em termos de max. Ok? Então vamos aceitar. Uma bonitinha nave toda arrumada. Beleza? Vamos pegar mais uma moral pra gente ir pro 40. A gente não tem dinheiro pra 4 meses, tá? Aquele quadradinho que aparece aqui, ó. Isso aqui. Significa quantos meses você ainda consegue pagar com quanto você tem de dinheiro. Tá? Uma dica boba, mas... Minha recomendação. Tenha pelo menos 2 meses. No mínimo, tá? Nunca fique abaixo disso. Ideal, 4 ou 5. Beleza, outra coisa, tá, gente? Depois que você fizer o jogo, o jogo não dá game over. Você pode continuar jogando o tempo que você quiser, fazendo missões aleatórias, tá? Então, sim, a gente tá pronto pra proceder, só que não. Porque é o fim do episódio, tá? Porque é o fim do episódio, tá? Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio de BattleTech. Aquele abraço, galera. Highlander LP. É isso aí. Obrigado.